A CIDADE NO BRASIL GASL 2 3 المُقرج nós Um Vou colocar a garrafa, a farinha de zee. Vou colocar a garrafa toda. A garrafa com um pouco de água. Vou colocar a mão cimena Você pode colocar uma espécie de frango A espécie diminuir Você pode fazer uma caminhonha A comida e a comida A melhor gude de Brux E fazer-lhe o mais mas com essa garra . E assim vamos assar primeiro eu vou fazer um peixe. Como que é feito o peixe anual, vamos fazer este vídeo. Para fazer este vídeo, juntos, vamos fazer o peixe. Vamos fazer o peixe de péssimo e colocar um rio de rio, A gente vai colocar um pãozinho. Então, vamos lá. Próximo. Próximo, para entrar, eu só vou te dar uma espécie de bimbo deia deia. Eu vou te dar uma espécie de bomba com os olhos deia. Deu carro em feite, e a velocidade com ovo deia. Vou te servir a luação de e-feita. Estou aqui na minha família. O que é que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu vou retirar a sal e a uma vez que eu estou me dar para cima. Eu vou comer um café com um café. Eu vou comer um café com um café. Eu vou comer um café com um café com um café. E vamos comer na chocolate e tarulenta. Andamos comendo. Esta é a raça. E vamos dar. Vamos dar uma espécie de ósábio. Na peça, vamos vou dar um pouco. Eu acho que é a gravata. E vocês vão me fazer com eu. Falei. E então vocês vão me assar. Perda muita coisa na área. Essa é aון nossa. Aonte. 1, 12 anos Por último, vocês foram empolgando uma pequena Pensem de sexo Está o farinha que vocês fazem Pensem de seco Você pode dar ele o rar Um dos caras para a garota Para vocês não podem funcionar Essa é a gente que vocês fazem Essa é a minha amiga Assim como leitura Não esqueçam de não esqueça Porém, essa é a minha história Eu vou compartilhar E aí, o que vocês estão fazendo? Eu sou o que vocês estão fazendo? Eu sou o que vocês estão fazendo? Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar. E obrigado a vocês.